Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João se Trabalha Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui como criar uma playlist otimizada para o canal de vocês. Uma playlist que vai gerar visualizações para os vídeos de vocês, pessoal, certo? Todo mundo ensina aí como criar playlist, mas ninguém ensina a criar uma playlist otimizada. E eu vou ensinar isso aqui para vocês. Ok, pessoal? Já peço a vocês que inscreva-se no canal, que curta esse vídeo e ative o sininho, pessoal. Não esqueça, pelo amor de Deus, de ativar o sininho não, certo? Porque ativando o sininho, quando eu coloco um vídeo novo para o canal, você vai receber uma notificação em primeira mão, certo? Então não esqueça disso não. Então vamos lá para a tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês. É na prática, pessoal. Falou! Então, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como criar uma playlist otimizada, pessoal, certo? Uma playlist para o canal de vocês no YouTube otimizada. Eu sempre vejo as pessoas ensinarem como criar uma playlist, mas nunca de forma otimizada. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Serve para qualquer tipo de canal, pessoal, certo? Para qualquer tipo de canal que você tiver, serve para você que trabalha através do YouTube, para você que tem um canal no YouTube. Então, pessoal, vamos lá que eu quero mostrar para vocês na prática. A primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é estar logado aí no seu canal aqui no YouTube. Você vem aqui onde tem sua foto, você clica. Você vai aqui, olha, em seu canal, certo? E daí, pessoal, você vem aqui, olha, em personalizar o canal. Aí vai aqui para a página onde a gente vai criar a playlist, pessoal, certo? É só clicar aqui em personalizar canal. E aqui, pessoal, onde tem playlist, tem aqui, olha, tem o nome do canal, tem a palavra início, aba início, vídeo. De playlist, você clica aqui em playlists. E aqui você pode ver que eu tenho várias playlists aqui no meu canal. Mas aqui você vai vir aqui, pessoal, em nova playlist, certo? Você vai clicar. E antes, pessoal, de dar um nome aqui a playlist, eu quero mostrar para vocês, certo? Como a gente vai criar essa playlist otimizada. A gente vai usar outro site para mostrar para vocês aqui como a gente vai criar essa playlist. Então, você tem que vir nesse site aqui, pessoal. É o neipatel.com.br.ambisuggest.com.br, no final, certo? É só digitar esse endereço aqui no Google e você vai ter acesso a esse site. Por que a gente vem nesse site, pessoal, para criar a playlist? Para criar uma playlist otimizada, pessoal, vocês têm que procurar por uma palavra-chave na qual as pessoas estão buscando no Google, certo? Na qual as pessoas estão pesquisando por essa palavra-chave. Com essa palavra é que você vai criar uma playlist. No meu canal, eu sempre falo de como ganhar dinheiro de várias formas, através das redes sociais. E, como exemplo, nessa playlist, eu vou criar uma playlist com o seguinte nome. Como, deixa eu mudar aqui. Como ganhar... Ela já está até aqui, a palavra. Como ganhar dinheiro no Instagram. Aí é só você vir aqui em buscar, pessoal. Certo? Vamos ver se tem busca para essa palavra-chave. Esse site, ele mostra quantas buscas tem mensal por cada palavra-chave. Olha, pessoal, tem 5.400 buscas para essa palavra-chave. Como ganhar dinheiro no Instagram. 5.400 buscas. É bastante buscas, pessoal, certo? Você vai pegar uma palavra dessa aqui que tem buscas. Por que você vai pegar uma palavra dessa? Porque você corre o risco de colocar na primeira página a sua playlist. Deve ficar na primeira página, certo? E se ficar na primeira página, essas pessoas que estão buscando por essa palavra-chave, podem acessar a sua playlist. Eu estou dando um exemplo, certo? Do meu nicho, do nicho que eu trabalho. Que eu nicho ganhar dinheiro. Mas isso serve para qualquer tipo de canal. Se você tiver um canal de tutorial, e quiser fazer um tutorial ensinando alguma coisa, você pega essa palavra, pesquisa por essa palavra-chave aqui no Ampsuggest, e você vê quantas buscas tem, certo? Se tiver bastante buscas, você vem aqui, copia essa palavra-chave, cria uma playlist, e toda vez que você criar um vídeo relacionado com essa palavra, você coloca o vídeo nessa playlist, pessoal, certo? A ideia aqui é essa. Eu vou copiar essa palavra, vou voltar no meu canal, e aqui em playlist que a gente selecionou, nova playlist, eu vou aqui colar essa palavra dentro, certo? Aqui dentro desse espaço. E aqui, pessoal, é só clicar aqui em criar. A gente vai criar uma playlist com a palavra que a gente escolheu. Pronto, pessoal. Eu quero mostrar aqui agora mais alguns detalhes para que essa playlist seja otimizada. Uma coisa que a maioria das pessoas não fazem quando vão criar uma playlist, é colocar uma descrição na playlist. Você vem aqui, onde tem esse wapzinho aqui, você clica, aqui você vai colocar uma descrição. Eu posso colocar o seguinte, nessa, eu coloco a playlist, você vai aprender tudo sobre... Aí aqui eu coloco a minha palavra-chave, pessoal, aqui dentro. Nessa playlist, você vai aprender tudo sobre como ganhar dinheiro no Instagram. Aí eu posso acrescentar aqui, de forma simples e prática. Pronto, pessoal. É isso que vocês vão fazer, certo? Aqui nesse espaço aqui, nesse espaço da descrição da playlist, você pode colocar até 5 mil caracteres. Eu coloquei 92. Eu estou dando só um exemplo de como você deve fazer. Se você quiser colocar mais palavras aqui dentro, melhor ainda, pessoal, certo? Se quiser usar os 5 mil caracteres, melhor ainda. Se não quiser, não precisa. Mas quanto mais palavras tiver aqui dentro, melhor. Você pode pegar palavras relacionadas. Eu pesquisei aqui, como ganhar dinheiro no Instagram. Todas essas palavras que aparecem aqui são relacionadas. Vocês podem pegar essas palavras aqui, certo? Copiar essas palavras. Para copiar é bem simples. Você vem aqui, olha, em V. Vê todas as ideias, clica. Para fazer isso, pessoal, você tem que fazer uma conta. Fazer uma conta aqui, mas é muito simples de fazer uma conta no site, certo? Eu não vou ensinar isso, porque é bem simples. Você vem aqui, copiar para a área de transferência. É só copiar e salvar num bloco de notas. Aqui, o que você vai fazer? Você vem aqui, você vai falar do que se trata da sua playlist e vai colocar essas palavras, mas de forma organizada, certo? De forma que você esteja realmente... De entender que você colocou aqui um conteúdo. É como se fosse um artigo que você escreveu aqui na sua playlist, falando sobre que assunto você vai abordar na sua playlist. Então, você vai colocar, tentar inserir essas palavras-chave dentro da sua playlist, pessoal, certo? Então, eu só vim aqui em salvar, certo? Veio aqui, pessoal, em salvar, eu quero ensinar outra coisa aqui, olha. Aqui onde tem o nome da playlist, você pode editar, clicando lá no lápis. Você vem aqui, olha, você pode colocar aqui em letras maiúsculas, para ficar mais organizado, para ficar mais bonito aí a sua playlist, certo? Coloca o nome da playlist aqui em letras maiúsculas. Pronto. Coloquei o nome aqui, eu vou selecionar esse nome aqui novamente, certo? Porque eu já editei, coloquei em letras maiúsculas, vou dar um salve. E aqui, pessoal, onde tem esses três pontinhos, olha, onde tem esses três pontinhos, certo? Isso aqui está aparecendo esse nome aqui, melhores palavras-chave, porque eu tenho extensão aqui do Google Chrome, e fica aparecendo essa palavra aqui. Mas para você, se você não tiver extensão, não vai aparecer. Vai aparecer esses três pontinhos, você clica. E aqui, pessoal, tem a opção de colaborar, configurações da playlist e excluir playlist. A gente vai clicar aqui em configurações da playlist, certo? Aqui tem configurações da playlist, permitir incorporação, eu sempre deixo, porque você pode incorporar essa playlist em sites, em redes sociais, adicionar novos vídeos no topo da playlist, daqui eu deixo desmarcado, mas se você quiser marcar, você coloca aqui. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui em configurações avançadas, é só clicar, certo? Clicou aqui, pessoal. Você vai ter que vir aqui, olha. Olha, já vai abrir essa página aqui para vocês, certo? Já vai abrir isso aqui. Aí aqui, pessoal, olha, tem a opção privacidade da playlist. Aí você vai escolher se quer a playlist pública, não estrada ou particular. Eu sempre deixo pública, e eu aconselho que você deixe pública também, certo? Aqui tem a ordem de exibição. Aqui você pode botar data de edição, mais recente, data de edição. Isso aqui é a ordem que vai ficar os vídeos. Eu sempre deixo manual, eu não mexo nisso. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui, na verdade, é essa parte aqui, adicionadas automaticamente. Vou clicar aqui, e você vai clicar aqui em adicionar regra. Em adicionar regra, você vai vir aqui nesse espaço, vai colocar a palavra-chave que a gente criou, o nome que a gente deu, certo? Que é uma palavra-chave, o nome que a gente deu à nossa playlist. Você vai aqui e vai clicar em adicionar regra, pessoal, certo? Clicou aqui, olha, você vai clicar aqui em adicionar regra. Não, aqui se você quiser adicionar uma nova regra. Eu vou excluir, só vim aqui, olha, clicar aqui que exclui. Colocou aqui, você vai estar adicionando uma regra, pessoal, certo? Defina as regras de edição automática de vídeos a esta playlist. Novos vídeos que atendem a qualquer destas regras serão adicionados automaticamente. Então, o que é que vai acontecer aqui, na prática? O que acontece com essa playlist? Todo vídeo que eu subi com essa palavra-chave, com o nome Como Ganhar Dinheiro no Instagram, o vídeo já vai ser automaticamente adicionado a essa playlist. Não vai ser necessário que eu coloque o vídeo manualmente. Entendeu, pessoal? Não vai ser necessário. Então, isso vai agilizar muito o processo. Você não precisa ficar preocupado em estar colocando o vídeo na playlist manualmente. Mas aí é só vim aqui. Depois que você fez isso, você vem aqui em salvar. E aqui você vem em concluir. Pronto. Aqui você já criou a sua playlist, certo? Para ver a playlist, essa playlist aqui que a gente criou, a gente vem aqui novamente. E aqui, olha, do lado esquerdo. Aqui onde tem a sua imagem, não. Aqui do lado esquerdo em meu canal, você clica. E aqui, pessoal, você vem personalizar o canal. Você clica novamente aqui. Eu quero mostrar aqui a playlist que a gente criou, certo? A vocês. E aqui você vem em playlists. E aqui está, pessoal, está vendo? Está aqui a playlist que a gente criou, certo? Aqui está a playlist que a gente criou. Então, sempre que você subir um vídeo com o nome, com essa palavra-chave aqui no seu vídeo, no título do seu vídeo, você, esse vídeo automaticamente já vem para essa playlist aqui, certo? Essa playlist é otimizada, pessoal. Não é porque eu estou fazendo o vídeo, não, mas ainda não vi ninguém ensinar a fazer uma playlist da forma que eu estou ensinando aqui a vocês. Nem cursos pagos que eu já fiz. A pessoa ensinou a fazer uma playlist dessa forma. Então, eu estou trazendo esse conteúdo de graça para vocês aqui, certo? Para que possa ajudar vocês de alguma forma. Então, pessoal, vai ficar aqui a sua playlist, certo? E aqui, olha, onde fica todos os vídeos do seu canal, certo? Aqui fica os vídeos do seu canal. Aqui, quando você quiser ter acesso aqui ao YouTube, estúdio de criação, só vem aqui, olha. Sempre clica na imagem e vem aqui, é estúdio de criação. Aqui, clicando aqui, pessoal, em vídeos, olha, quero mostrar uma coisa a vocês. Clicando aqui em vídeos, vai estar todos os seus vídeos, certo? Se você selecionar um vídeo aqui, olha, você seleciona um vídeo, certo? Vem aqui em adicionar a playlist, certo? Aí tem aqui, olha, várias playlists. E a playlist que a gente criou, certo? Está aqui também, olha. Como ganhar dinheiro no Instagram, está vendo? Está aqui a playlist, olha. Então, eu posso selecionar ela aqui. Seleciono ela aqui e vem aqui em salvar. Esse vídeo já vai estar lá na playlist que a gente criou. Se o vídeo não for adicionado automaticamente, você tem essa opção. Você vem aqui em vídeos, seleciona o vídeo que você quer, vem aqui adicionar a playlist. Seleciona a playlist que você quer, aí daí é só você vir aqui em salvar. Certo, pessoal? Então, pessoal, é basicamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu espero que vocês agora aprendam a criar uma playlist, pessoal, de forma otimizada. E no próximo vídeo aí, pessoal, eu vou ensinar, vou dar outra dica aqui para você ganhar visualizações nos seus vídeos, usando também playlists, só que de outra forma, já é outra coisa que eu vou ensinar aqui para vocês. Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero que eu possa ter ter ajudado. Espero que você crie suas playlists para o canal de vocês. É muito importante o canal ter playlists. Isso ajuda o canal a crescer também, ganhar mais visualizações, mais visualizações, ter retenção de público, que é a coisa que o YouTube mais gosta. Porque através de uma playlist, a pessoa assistir um vídeo seu, assistir dois, três, quatro, cinco vídeos, se ela se interessar pelo assunto, ela vai assistir nos vídeos. Por isso que é importante, quando você criar uma playlist, coloque dentro dessa playlist só vídeos relacionados ao assunto que você está falando, ao assunto da playlist. Não adianta você colocar vídeos que não estejam relacionados a esse assunto, porque provavelmente a pessoa que acessou a sua playlist, ela está interessada ao assunto do nome da sua playlist. Certo? Então, coloque tudo relacionado. Não vá misturar tudo, não, que vira uma bagunça, a pessoa perde o interesse e sai logo do seu vídeo. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, pessoal. Não esqueça não, pelo amor de Deus, é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima.